Ok, então isso vai ser um pouco duro de ver, eu estou apenas nerd hoje. O único problema é que muitas pessoas dizem que ambos são HP 12.6. Este é um HP 12.6 normal, este é um HP 12.6 Platinum. Todo mundo parece pensar que o Platinum 12.6 é mais rápido, no entanto discordo. Então em ambas as calculadoras temos um valor presente de 250 mil dólares, isso é na hipoteca, e também vamos para os juros, que na verdade são 4.125, 4.08 a mais por ano, então isso ao longo de 12 meses, então nossos pagamentos obviamente serão 360 em um prazo de 30 anos de empréstimos. Ambas as calculadoras são configuradas com o mesmo valor, então só para você saber a mesma coisa. Ok, então para receber o pagamento, não basta acertar o pagamento, vai sair bem rápido em ambos. No entanto, onde isso entra, na verdade pensamos que o antigo 12C é mais rápido do que o Platinum. E vou te mostrar isso, é que vamos fazer um amortizado aqui sozinho, digamos mais de 15 anos. Então, para fazer isso colocamos zero pagamento, fazemos isso em ambos, então vamos colocá-lo para, então apenas, então fazemos isso para 15 anos. Digite 12 vezes, então 180, certo? Então 180, coloque isso, e vamos ter certeza de fazer isso. Vamos, 180 acima, aqui de novo, tem que ter certeza que estou certo com o mundo aqui. Então vamos acertar a função. Então vamos amortizar, e agora observe os dois. Pronto. Observe que o antigo surgiu imediatamente, e ainda estamos, lá vamos nós. Então, isso é um exemplo onde, na verdade, o Platinum é mais lento que o 12C original. Obrigado.